Tudo bom pessoal do youtube, meu nome é Mauro Alves do canal Aproveitando a Natureza E hoje eu estou trazendo mais um método de estaquia aqui para vocês Que é a estaquia da ameixa, aquela ameixa amarela né pessoal Então eu vou estar mostrando para vocês aqui de como essa ameixa, ela enraizou essa estaquia Com 75 dias aconteceu o enraizamento delas e hoje ela com 110, 112 dias Vocês podem ver que ela já está o que, essa estaquia já está frutificando né pessoal Essa daqui eu vou colocar para que, para servir como bonsai para mim né Porque eu preciso de que, de um bonsai, que eu estou começando agora a fazer experiências com bonsais Então eu vou tentar fazer o que, um bonsai com essa mini estaquia aqui né pessoal Então como vocês podem ver, ela já enraizando né, isso daqui é o que, uma dádiva de Deus né Então vamos lá pessoal, vou colocar aqui para não danificar as raízes né Que nem vocês podem ver aqui, que eu preciso para que, para fazer um bonsai Então vamos lá pessoal, vamos lá, o que nós vamos precisar Nós vamos precisar de um galho, de ameixa, igual esse galho aqui ó Que ele esteja o que, bastante vigoroso, com bastante folhas né pessoal Então o primeiro passo que nós vamos fazer, é estar tirando todas o que, essas folhas aqui ó Eu vou estar tirando aqui todas as folhas né pessoal, e mostro para vocês aqui como que eu fiz Nós vamos deixar somente, essas duas folhas aqui ó Essas de cima vai arrancar tudo aqui, é tudo folha nova, é mais fácil de desidratar Nós vamos deixar somente essa, e essa daqui ó Então todas essas outras folhas aqui, nós iremos o que, arrancá-las Então eu vou mostrar para vocês aqui, passo a passo, de como está fazendo isso né Eu vou arrancar todas aqui, está mostrando já para vocês a estaca, porque não dá Senão vai demorar muito o vídeo né pessoal Depois de ter arrancado todas as folhas né pessoal, ela vai ficar assim, aí está aqui ó Agora o que nós vamos precisar, nós vamos cortar essa folha aqui ó Deixando somente essa ponta de cá Por que pessoal? Porque essa folha, você pode ver que ela é bastante vigorosa, bastante grande Então quando você botar essa estaca na terra, ela vai puxar muita energia as folhas Então geralmente a sua estaca vai secar e vai acabar morrendo Porque ela não tem essa energia toda ainda, por que? Porque ela não tem as raízes né pessoal E as folhas o que? Vai continuar o que? As folhas ajudam o que? A manter o enraizamento Mas aqui nós temos que cortar esse pedaço delas aqui ó Então pessoal, eu vou cortar aqui e está mostrando para vocês aqui ó Nós vamos cortar deixando somente essa pontinha aqui, igual eu vou mostrar para vocês aqui agora Depois de ter cortado aqui as folhas né pessoal, então vai ser o que? Aqui é o tamanho ideal, porque vai ser mais difícil dela desidratar e morrer Então pessoal, vocês podem ver que a estaca, a estaquia de que? De ameixa, é uma estaquia muito dura né pessoal Um galho que é muito duro Então primeiramente o que nós vamos precisar? Que o galho esteja uma ligação com outro galho, igual esse que eu arranquei aqui Por que? Porque ele vai criar raízes aqui, aonde que eu estou com o dedo Aqui e aqui, aonde que o meu dedo está apontando Então pessoal, nós vamos arrancar daqui para baixo, nós vamos tirar essa casca Mas um fator muito importante pessoal, quando vocês forem raspar com a faca Não danificar a madeira, a lenha dessa estaquia Por que? Se você danificar a lenha, você vai estar danificando o que? Aonde vai soltar as raízes, o broto Então, ela não vai enraizar pessoal Então, eu vou raspar aqui, tirando só a casca E nunca, o que? Penetrando a faca na lenha Depois de ter raspado aqui pessoal, a casca, tirada a casca, retirada E ela vai ficar assim ó, dessa forma aqui Então pessoal, aqui, aonde que eu estou, vou botar meu dedo aqui ó Aqui ó, e aqui, que vai soltar o que? As raízes, que vai, o que? Está soltando as raízes né pessoal Então, depois de ter feito isso Qual a primeira coisa agora que nós vamos precisar? Nós vamos precisar desse hormônio enraizador aqui Que eu vou mostrar para vocês aqui agora né Porque esse hormônio aqui, para mim, é um dos mais fortes que tem No enraizamento de frutíferas, bonsais, flores, orquídeas, rosas Então, esse daqui, é o melhor que tem Esse daqui é o pó enraizador AIB, ácido endobutírico Ele tem 4000 ppm É um dos mais fortes que existem, para quê? Para o enraizamento de frutíferas né pessoal Eu estou falando isso, que é os mais fortes, porque eu tenho certeza pessoal Porque eu já, vocês podem ver meu vídeo aí Todos os vídeos do meu canal, eu já enraizei Jabuticaba, goiaba, caju, manga, figo, cajamanga, carambola, graviola, pinha Tudo o que, com esse enraizador AIB, ácido endobutírico né pessoal Mas não é só o enraizador Porque se você só colocar o enraizador e não tem os cuidados necessários É só estar aqui, ela nunca vai enraizar né pessoal Então eu gostaria de pedir primeiramente, antes de começar tudo aqui Que todos que gostarem desse vídeo, que dê um joinha no canal né Que marca como gostei, que compartilha e se inscreva no meu canal Para que o canal possa estar crescendo e eu trazendo novos vídeos para vocês Novas experiências, o que? Com estaquias, eu vou começar a fazer a porquia E eu já comecei a fazer algumas estaquias de bonsai Como tem o cipreste italiano, o que é estaquia enraizada Então pessoal, muito simples, nós vamos colocar aqui Nós vamos abrir o saquinho e penetrar aqui ó Deixa eu gravar aqui para vocês verem Deixa eu abrir aqui e colocar Que eu vou mostrar para vocês ele aqui dentro Então depois de ter colocado no hormônio enraizador Pessoal, vocês vão envolver ele o que? A estaca todinha com o hormônio enraizador Ela vai ficar nessa maneira, nessa forma aqui pessoal Então por além de ser uma lenha muito dura O que nós vamos fazer? Depois de passar nesse hormônio enraizador Nós vamos deixar descansando de 5 Aproximadamente 6 minutos Para que? Para que o hormônio penetra bem nessa estaca Depois disso pessoal, nós vamos precisar de um outro hormônio enraizador Que é esse daqui ó Que eu vou mostrar para vocês Isso daqui é o que vocês estão pensando pessoal É uma muda de que? De abóbora O que é o hormônio enraizador aqui pessoal? Que eu gosto de usar ele Porque na minha terra é muito difícil de achar batatinha da tiririca Porque também é um dos melhores enraizadores líquidos que vai ter Então pessoal, nós vamos te arrancar da raiz aqui da abóbora Igual eu arranquei aqui E vamos o que? Estar lavando essa raiz Então pessoal, vou falar para vocês Cada 100 gramas que você achar essa raiz aqui da abóbora Você pode colocar 250 ml de água E bater no liquidificador E coar Porque vocês vão usar somente o que? A cauda O líquido que sair Porque esse líquido também vai produzir o que? O ácido endobutírico Que toda raiz ela produz Por isso que é o que? É mais fácil enraizar com os hormônios enraizadores Você pode também estar usando a batatinha da tiririca O hormônio enraizador da forte Agora o BN1, a BNerva, eu já não testei nela Mas eu acho que vocês podem estar usando também Mas em caso de dúvida pessoal, não use Use esse da abóbora Ou da batatinha da tiririca Ou o hormônio enraizador da forte Que também é um excelente O hormônio enraizador o que? Líquido Então depois pessoal, de ter batido no liquidificador Vai ficar esse líquido aqui Como vocês podem ver aqui Então, depois de ter descansado 6 minutos Vocês vão fazer o que? Vão deixar aqui Essa estaquia o que? Puxando Penetrando nela Esses dois hormônios enraizadores Pessoal Por 17 dias 17 dias o que? Esse hormônio enraizador Penetrando nessa estaquia Então pessoal Depois de 17 dias Ele penetrado Vocês vão precisar Desse Desse adubo aqui Que isso daqui é o esterco de gado puro Porque ele drena a terra E mantém a terra sempre úmida Sempre a umidade vai manter nessa terra Então pessoal O que nós vamos fazer? Nós vamos Depois de 17 dias Nós vamos tirar E penetrar ele aqui Na terra Só a metade pessoal E deixar a metade para o lado de fora Então pessoal Outra coisa agora Muito importante Os cuidados que deve ter Vocês tem É bom plantar na época Que já está esfriando Vamos supor No final de março Já está começando a esfriar É bom vocês plantarem nessa época Por que? Porque A ameixa Ela começa a produzir Na época do frio Então pessoal A melhor época indicada É ir lá para o dia 20 Até o dia 30 de março Então você Depois de ter enfriado aqui pessoal Vai passar mais ou menos Por uns 60 dias Aqui na terra Para depois o que? Acontecer o enraizamento Aí vocês vão ver O broto Vai começar a soltar Aqui os brotos Né pessoal? Vai soltar uma folha Duas folhinhas Vai soltar Se for te dar O fruto Vai dar Então pessoal O que acontece? Nós vamos precisar agora Desse litro aqui Cortado Ao meio Por que? Porque ele É como o que? Ele serve como Uma mini estufa Por que pessoal? Aqui vai subir O vapor da terra E vai parar aqui em cima Aqui ele vai cair De volta na terra Já frio O que? Vai manter essa terra Sempre úmida Uma coisa muito importante Pessoal Vocês tem que Burrifar Essa terra Somente a terra Nunca estaca Burrifar com água Até manter a umidade Pessoal Todo dia Na parte da tarde Vocês Água Água Isso daqui Burrifa com a água E de 4 em 4 dias Pessoal Vocês vão colocar No burrifador Esse hormônio enraizador Pessoal Que a água Não precisa ser trocada Até os 17 dias Não precisa trocar água Vocês vão botar Nesse hormônio enraizador No burrifador E vão burrifar a terra Porque vai ajudar O enraizamento Outra coisa Muito importante Pessoal Não pode pegar A luz solar direta Somente A claridade Então vocês É bom deixar Um local Dentro da sua casa Atrás de uma porta Atrás de uma janela Que esteja o que? Fechada Para que bata Somente a claridade E nunca A luz solar direta E depois de 75 dias Pessoal Esse daqui Já tem uns 110 Mais ou menos 100 110 dias Que já está o que? Frutificando Então vocês vão ter Uma excelente muda Igual essa daqui Totalmente enraizada Por que? Pelo método De estaquia Aqui como vocês Podem ver Então pessoal É isso aí Muito obrigado Por vocês assistirem O meu vídeo Tchau Tchau